Música Fala Gataiada, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui para o canal um unboxing de um jogo que acabou de chegar aqui Está escrito aqui, não abra, mas eu vou abrir, desculpa Então, vamos começar Comprei esse jogo na pré-venda há pouco tempo atrás, deixa eu ver como está aqui É, tá, aqui Se tirar Já comecei abrindo aqui os cantinhos Ah, tá Deixa eu mostrar aqui Isso aqui é, deve ser a nota fiscal Vai para lá Bom, então aqui É o Metal Gear Rising Revengeance Aqui está a capa dele Eu sei que essa câmera não tem imagem muito boa, mas É Sei lá Então eu vou pegar uma Acho que nem precisa de faca Nossa, sou muito bom Fala Gataiada Para 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 Aí Então vamos abrir aqui Certo Então aqui Então aqui Veio com a DLC de pré-venda Que é a Inferno Armor Aqui Vê que tem os Eu sei isso, o Inferno Eu não deixo Quem quiser pausa Isso aí ler Aqui está o O código Que eu vou tampar É lógico Aqui a gente tem o Steelbook Aqui E a gente tem o jogo Deixa eu arrancar aqui Tá aí Boa campeão Aqui a gente tem Propaganda E o manual do jogo Aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Daí vem isso aí Então é isso aí pessoal Só quis fazer esse unboxing rápido E Valeu Tá aí para vocês Então aí Vai para aqui E a Inferno Armor É isso aí Então Valeu Dê em gostei aí Dê em favorito Se inscreva E Até a próxima Então galera Como eu sou uma anta Eu esqueci de mostrar o CD Que é o mais importante Né Então aqui para vocês Eu sei que Nem o som dessa câmera É muito bom Mas é a única que eu tenho agora Bele Então ó Eu não poderia jogar esse jogo Eu sou de menor Foca câmera Foca Foca Tá É para maior De 17 E eu tenho Quase 15 Aí Aí Focou Tá Esquece Então esse é o jogo E agora sim Acabou de vez Valeu E aí E aí Tchau Tchau